Senhoras e senhores presentes, para nós que integrantes pudéssemos junto já se receber, Grupo General Sisson, é uma honra recebê-los aqui na Cidade da Lapa. Nós contamos para essa atividade com o apoio da Cidade da Lapa, por intermédio particularmente aqui do nosso amigo Abelardo, a Departamento de Cultura aqui da Lapa é sempre um parceiro nosso nessas atividades, então nós fizemos, organizamos aqui com base naquilo que o General Bonar nos propôs, tem um quadro de atividades, com uma visita aqui à Cidade da Lapa e também depois lá ao quartel, e recebemos as senhoras e senhores para almoçar conosco lá. Eu quero dizer que essa atividade é para nós um motivo de satisfação, é um prazer, é um privilégio contarmos com a presença das senhoras e dos senhores aqui no dia de hoje, aqui nessa manhã e começo da tarde de hoje, para nós é uma satisfação. Podermos participar juntamente com o Departamento de Cultura da Prefeitura e de mostrarmos um pouco da cidade da Lapa. Nós, nós integrantes do 15GACAP, temos muito orgulho de estarmos aquartelados aqui nessa cidade histórica. E até por isso tudo, a gente optou por fazer uma adequação, um pequeno ajuste daquela programação inicial, então vamos começar aqui nesse teatro histórico, que depois o Abelardo vai explicar um pouquinho mais aqui sobre o teatro, ele tem conhecimento, tem propriedade para explicar um pouco mais. Mas nós começaríamos aqui, depois tem o filmete aqui falando um pouco do Cerco da Lapa, depois um passeio, tudo aqui é bastante próximo, né? Aqui na parte histórica da cidade. Daí depois estaremos recebendo lá as senhoras e senhores lá no quartel, também uma coisa rápida aí no quartel e o nosso amor. Esse é o nosso, nossa programação, o nosso planejamento. Lá vamos também ter a oportunidade de falar um pouquinho, mostrar um pouco sobre o nosso grupo. Então, a ideia foi, segundo a proposta apresentada ali pelo general Bonatti, apresentar um pouquinho da parte histórica da Lapa e também um pouco lá sobre o nosso quadro. Mas eu não vou me alongar, porque nós vamos ter oportunidade de conversar. E o Tenente André, que é o nosso Relações Públicas, junto com o subtenente Lino e o Abelardo, foi quem prepararam todo esse evento. Eles vão apresentar aqui um audiovisual, um filminho, falando um pouco do Cerco da Lapa. E eu aguardarei as senhoras e senhores lá no quartel daqui a pouco. Bom dia!